Olá, voltamos com o Jornal do AFSM. E faleceu na manhã de ontem o ex-reitor da Universidade, o professor Armando Valandro. O Valandro esteve à frente da gestão do AFSM de 1981 a 1985. O seu velório ocorreu ontem na Câmara de Vereadores de Santa Maria e reuniu autoridades do AFSM e da cidade. Armando Valandro nasceu em Santa Maria e se formou como médico veterinário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1945. Ele ingressou na UFSM na década de 60 para atuar como auxiliar de ensino, foi professor em seis cursos e trabalhou em diversos cargos administrativos. Quando reitor, foi responsável pela criação do plano de assistência social e ainda participou da transferência do hospital universitário para o campus. Foram muitas atividades dedicadas à universidade. Armando Valandro faleceu na quarta-feira, dia 2 de abril, às 5h30 da manhã, aos 94 anos, por morte natural. Foram mais de 30 anos dedicados à UFSM. O reitor, Paulo Burman, decretou luta oficial por três dias na universidade. Foi muito trabalhador, muito ativo, ele foi reitor e passou por todas as cadeiras da universidade e teve a humildade de voltar a ser professor depois de ser reitor. Então isso é uma característica de uma pessoa com um temperamento bem forte. Esta professora da UFSM trabalhou durante seis anos ao lado de Valandro. Aprendi muito o amor à profissão, à medicina veterinária, que ele amava muito, a trabalhar em harmonia com os colegas. Ele sempre procurava discutir todos os temas até chegar a um trabalho harmonioso e lutava muito pela nossa UFSM. Ele acreditava que a gente tinha muito que crescer, que tenho certeza que ele estaria orgulhoso do crescimento da veterinária, do pós-graduação. E depois que se aposentou, que se aposentou contrariado por causa da idade de 70 anos, ele e o doutor Danilo, que é um outro colega do departamento, e ainda foi criar, foi um dos fundadores da Academia Rio Grande do Centro de Medicina Veterinária. Para o reitor Paulo Burman, Armando Valandro deixa um grande legado para a UFSM. A Universidade Federal de Santa Maria hoje está enlutada pelo falecimento do seu ex-reitor, o professor Armando Valandro, que teve a frente à nossa universidade uma dedicação de mais de três décadas de envolvimento direto com a instituição. Seja como professor, seja como gestor, na reitoria, como diretor dos Centros de Ciências Rurais, como pró-reitor da instituição. Durante um período bastante difícil, eu diria até, da história recente da vida política do país, durante o período da ditadura militar e, posteriormente, numa fase de transição entre esse período e a democratização do país. É importante que, dentro das limitações que se tinha à época, teve uma atuação que, certamente, foi marcante naquele período. E a universidade, hoje, repito, está enlutada pelo falecimento de um ex-dirigente tão importante como foi o doutor Armando Valandro. O corpo do ex-reitor da UFSM foi enterrado às 10 horas da manhã desta quinta-feira no Cemitério Ecumênico Municipal de Santa Maria. Valandro também foi diretor do Centro de Ciências Rurais e foi primeiro pró-reitor de Assuntos Estudantis, quando criou a Bolsa de Assistência de Trabalho e Pesquisa e de Alimentação. Em virtude do falecimento do ex-reitor, a Prefeitura Municipal decretou o luto oficial de um dia na cidade. E a pró-reitoria de extensão da Universidade Federal de Santa Maria informa que foram prorrogadas, até segunda-feira, as inscrições no curso de formação continuada de conselheiros municipais. O curso faz parte das ações do Proconselho, programa que visa estimular a criação de novos conselhos municipais de educação e o fortalecimento dos conselhos já existentes. Com participação gratuita, o curso é destinado a membros de conselhos municipais de educação e técnicos do quadro arquitetivo de secretarias municipais de educação. Há 160 vagas abertas, as quais podem ser candidatar os conselheiros, os técnicos de qualquer município do Rio Grande do Sul. A inscrição pode ser realizada pelo e-mail conselhomunicipal.ufsm.gmail.com. A duração do curso é de 180 horas, sendo a sua maioria na modalidade à distância. Haverá dois encontros presenciais em Santa Maria. A UFSM é um espaço que oferece diversas oportunidades para quem faz parte da instituição e também para a comunidade Santa Maria e região. Saiba agora algumas que estão disponíveis no momento. Olá, Jair. Bom dia. Os estudantes de graduação do Centro de Ciências Rurais, o CCR, podem obter auxílio para participação em eventos de ensino, pesquisa e extensão. Para isso, basta estar regularmente matriculado e vinculado a algum projeto da UFSM com registro no gabinete de projetos. O auxílio para os eventos fora de Santa Maria será de R$ 650,00. E para eventos locais, o valor será o da inscrição do evento. O formulário para a requisição do recurso deve ser retirado na unidade de apoio pedagógico, na sala 3129A do prédio 42, e deve ser entregue até o dia 13 de cada mês, juntamente com a cópia do folder do evento. Mais informações pelo telefone 3220-8403 e pelo e-mail uapccr.com. E o laboratório de línguas, o Entre Línguas, ele está com inscrições abertas para o curso de português para estrangeiros até a próxima sexta-feira, dia 4. E existem vários horários disponíveis. Você pode obter mais informações sobre isso e também sobre todo o curso pelo e-mail entrelinguas.com. E os estudantes interessados em uma vaga na casa do estudante universitário na CEL3 devem ficar atentos. Para isso, os estudantes devem ter um vínculo com a pós-graduação da UFSM e também ter o benefício socioeconômico. Os candidatos interessados devem procurar o apartamento 5214, hoje, das 3h da tarde até as 9h da noite, ou o apartamento 521, amanhã, dia 4, das 11h da manhã ao meio-dia e meia. Os candidatos devem apresentar o histórico escolar atualizado, cópia da carteira de identidade e documento da pró-reitoria de assuntos estudantis que comprove que o aluno esteja com um benefício socioeconômico. Para quem mora na casa do estudante, é necessário apenas a apresentação do histórico escolar. Felipe Laude para o Jornal da UFSM. Está certo, passamos agora um breve intervalo, voltamos logo para falar sobre o Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino.